Olá! Então, está tudo bem? Olha, hoje vamos fazer uns bombons. Quem são os mais golosos aí de casa? Vamos aprender a fazer bombons saudáveis com chocolate negro, passas e frutos secos. Pode ser? Então vamos daí! Vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.